Prefeito, um ano que nós estamos aí atravessando esse período crítico que é essa Covid-19. Conheço o ano que o município de Panamá tem feito em relação ao enfrentamento a esse inimigo. Olha, como você mesmo tem falado, há um ano que estão passando por esse vírus que tem fazendo tantas tristezas, não só aqui em Panamá, como no Estado, no Goiás, no Brasil e no mundo. Mas o município nosso aqui é uma realidade diferente, vamos falar assim, através dos outros municípios. Porque nós somos um município pequeno, então a maioria das vezes a gente consegue ter um controle maior. Hoje, com os dados de sexta-feira, que eu não atualizei hoje ainda, nós tivemos 138 casos nesse um ano aqui. Infelizmente, tivemos dois óculos que foram feitos em Goiânia. As pessoas foram com outros problemas para Goiânia e acabou internando lá e pegou o Covid dentro da internação lá e acabou vindo a óbito. Já eram pessoas idosas. E hoje nós temos seis casos confirmados no nosso município. O ano passado, quando o governo decretou o local do Estado, a gente acompanhou o decreto estadual. Posteriormente, quando liberou também, a gente liberou, a gente até hoje sempre vem acompanhando os decretos estaduais. Devido qual motivo? Nós não temos suporte para que não vá com o decreto estadual, porque o governador deixou sempre da entrada que se o município não seguisse o decreto dele, no mínimo pelo decreto dele, o município teria que arcar uma necessidade de uma UTI ou de uma necessidade de uma internação. E nós não temos condições para isso. A nossa unidade de saúde aqui, nós não temos condições de a gente ficar com a pessoa internada para se precisar de respirador. Então, nós sempre acompanhamos o decreto estadual, que caso não houvesse a necessidade de a gente usar a revista estadual, a gente estaria apto, vamos falar assim, para estar utilizando. E agora, nesse ano, o governador modificou, de certa forma, a forma de ele ordenar. Ele deixou o critério do município. Cada município faz o seu decreto de forma que achar que convém. E nós que temos participado, somos 11 prefeitos da região, nós temos feito um decreto unificado, de forma de que as mesmas prefeituras sigam as mesmas normas. Para que um não faça diferente da outra, igual nós temos aqui, muito próximo ao Goiatuba, e o decreto fica diferente, porque, vamos supor que se Goiatuba fecha, tem que nós deixarmos abertos pessoalmente lá para cá, ou vice-versa. Então, nós temos feito esse decreto em parceria entre os 11 municípios da região do Sul, que acaba que, de certa forma, previsibiliza que o comércio continue aberto. O que afeta mais são os bares, que tem que fechar as duas horas. E, dessa forma, acaba tendo que, contendo a transmissão do vírus. Mas, eu volto a reafirmar, o nosso município é uma realidade muito diferente do Itubiara, por exemplo. Cidade maior, com mais vários, com mais... O nosso aqui, talvez, não precisaria ser tanto quanto o Itubiara, o Goiatuba, a cidade maior. Mas, para que nós falássemos a mesma língua, nós temos mantido a queda da mesma forma. Então, assim, o município de Panamá, de certa forma, eu vejo que está mais controlado. Uma hora ou outra aparece alguns casos, por festas particulares. Essas festas particulares, eu vejo hoje que é o maior problema do país. Porque não adianta os governantes querem fechar o comércio, prejudicando o comércio, enquanto as festas particulares não param. E é o maior risco de contaminação que a gente vê e percebe, são essas festas particulares. Então, a população, a decisão da minha população, não adianta nós fechar o comércio, prejudicar os comerciantes, prejudicar a economia do município, do estado, do país, e as festas particulares continuarem, e aí é o maior índice de contaminação. Mas, graças a Deus, está caminhando. Graças a Deus, eu vejo que estamos aí, hoje mesmo, hoje, dia 15, a gente está encaminhando para a gente ir para a Câmara, aonde a Câmara, pedindo autorização da Câmara para a gente comprar a vacina para o nosso município, para que nós possamos estar imunizando a nossa população 100%. Essa compra dessa vacina, a gente sabe que é um pouco onerosa para os cofres públicos. Como é que tem sido o aporte da Secretaria Estadual de Saúde, junto à União, que é o Ministério da Saúde, e a vocês, prefeitos, para a compra dessas vacinas? Nesse ano de 2021, não teve recurso, mas no ano passado, sim. Veio recurso do Governo Federal, veio recurso do Governo Estadual, e esses recursos estão em caixa, aonde vai possibilitar a nossa, hoje, a nossa compra dessa vacina. Então, o que nós temos hoje é, reflete do passado, vamos falar, do ano passado, porque, nesse ano, ainda não veio nenhum tipo de ajuda financeira, tanto estadual quanto federal, na questão Covid. Então, o recurso que nós temos hoje, nós vamos estar utilizando, são recursos do ano passado, foi mandado no ano passado, mas que dá para, no nosso caso, dá para atender, e a gente vacinar 100% da nossa população. Você tem, hoje, quantas mil doses disponíveis? Você está em um consórcio, junto com outros prefeitos aqui da região? Como é que está a situação, senhor? É, o projeto de lei que estaremos encaminhando para a Câmara hoje, vai ter uma extraordinária na data de hoje, é permitindo, pedindo autorização aos vereadores, para que o município possa comprar e aderir a um consórcio. Porque, hoje, se a gente for falar que a gente vai lá no laboratório e comprar a dose só do município do Panamá, seria impossível e inviável, porque, a princípio, os lotes que foram liberados para a venda para os municípios, é no mínimo de 300 mil doses. Então, para nós, aqui, seria inviável. Então, precisamos, realmente, fazer esse consórcio entre os municípios para que nós possamos estar adquirindo essa vacina para a nossa população. Durante esse período, as obras pararam? O que você fez no município? Porque a gente sabe que, com um pouco que foi minguado, regado, o que você conseguiu fazer durante esse ano aqui no município em obras? No ano passado, no início do ano passado, em janeiro do ano passado, eu lancei algumas obras e algumas melhorias em alguns prédios públicos no nosso município. A partir disso aí, quando eu lancei essas obras, a gente já tinha um recurso em caixa para que pudesse estar fazendo, porque foram todas elas com recurso próprio. Então, quando veio a pandemia em março, é claro que deu uma paralisada, deu uma segurada, mas que nós conseguimos, até o final do ano, concluí-las. Não foram entregues, de certa forma, para a população, só na placa, porque já estão todas funcionando. Em exceção à feira coberta, que ela está ponta, tanto à feira quanto à praça ao redor da feira está ponta. Mas, como a feira é uma emenda federal, nós estamos aguardando a caixa, a liberação da caixa, por dar a obra como concluída, para a gente estar podendo inaugurar. Aí vem a outra questão. Não está podendo ter agroameração. Então, foi aonde eu preferi que já tivesse, já liberasse as obras para uso, secretário de saúde, secretário de educação, ampliação do PSR, para que as pessoas, para que o município também não fique pagando no Guelva, igual pagava, no Guelva Express, e sempre já está pronto. Então, inaugurar, nós vamos ter um momento para isso. O clube está pronto, mas não pode ser utilizado. Então, assim, tenho certeza que, agora com essa vacina, nós vamos estar conseguindo vacinar a população, vacinar não só o Paraná, mas o Estado, o país, e a gente voltar na nossa vida normal, e a gente poder fazer as inaugurações, e realmente as pessoas ver, conhecer o que vai ser entregue para ela. E para esse ano, o que você se planeja, ou não pode planejar por enquanto, como é que está? Ou é só, nesse momento, vivenciar a situação Covid? Olha, eu estou muito cauteloso. Eu já havia falado que nós iríamos sentir o reflexo da crise do Covid no ano passado, esse ano. Porque no ano passado, tinha ajuda de todos os lados, vamos falar assim. O governo federal, o auxílio emergencial para a população, o auxílio para os municípios, o Estado também, com a ajuda, esse ano não. Esse ano até agora não tem nenhuma finalização. Então, eu tenho sempre falado, eu havia sempre falado, que esse ano ia ser um ano bem difícil para os municípios. E eu acredito que agora mais ainda, porque com essa nova variante do vírus aí, que está muito mais forte que o ano passado, e as recessões até mais severas, isso vai prejudicar muito esse ano os municípios. Tenho certeza disso, é uma questão financeira. Por isso, temos trabalhado com o pé no chão, não adianta a gente querer dar um passo maior para que a gente consegue alcançar, mas a gente tem uma última, nós planejamos. O meu maior projeto, para falar assim, esse ano, é adquirir uma área para que a gente possa estar fazendo um conjunto habitacional do nosso município. Então, esse aí é o nosso foco nesse ano, é estar adquirindo essa área aí, já estamos em negociação com o proprietário aí, aonde o município vai poder estar adquirindo essa área para a gente fazer caro para a nossa população, que é uma coisa que nós não conseguimos no mandato anterior. Essa é a prioridade de mim desse mandato. E além disso, tem as emendas dos deputados que, tanto a nossa deputada Federal Magra, Vofato, quanto a nossa deputada estadual Almeida Maranhense, nunca deixou de olhar para o nosso município. Então, já sinalizaram que vai estar ajudando novamente o nosso município e tenho certeza que nós vamos estar olhando onde vai ser melhor aplicado esse recurso para que ele chegue realmente à população. um recado e uma mensagem que você deixa a toda a população aqui do Panamá, a região, a festa do Divino Pai Eterno mais uma vez foi cancelada. Mais uma vez, esse ano, nós não vamos ter nem a festa do peão, que seria agora em maio, e a nossa tradicional festa do Divino Pai Eterno também, já estive sentado com o Pai do Grandeiro, aonde já ficou definido, devido à pandemia, já ela vai ser novamente virtual como foi feito no ano passado e, por sinal, superou as expectativas a festa na festa virtual. Vamos corrigir os erros que teve no ano passado nessa questão e tentar fazer de forma melhorar, como pode dizer. Mas tenho certeza que a fé das pessoas vai chegar e a gente vai realizar essa festa mais uma vez virtual. E se Deus quiser, o ano que vem, a gente volta fazendo a presencial e, quem sabe, até uma festa maior. Já depois que terminar essa Covid, né? Com certeza. Se Deus quiser, o ano que vem, nós voltamos. Eu tenho comentado assim, que vai falar que vai vacinar todos, eu falo que até no final do ano, tem que ser até no final do ano. não adianta falar que vai vacinar desde dois meses, né? Porque não adianta também, quando a mais pequena nós comprar quatro mil doses, nós vacinamos a nossa população. Mas não somos só nós. E os outros que vêm? E as outras cidades até vacinarem todos, né? Não adianta não fazer uma festa aqui para nós. A festa é também de outros estados. então tem que estar pensando sempre nessa questão. Primeiro, a segurança das pessoas que estiveram vindo aqui e na questão de saúde, na contaminação. Então, assim, vamos esperar, vamos fazer a coisa certa, para que depois não venha chorar, talvez, um adquirido nosso que se fez com essa doença. Zé, só mudando um pouco de assunto para a gente finalizar, a sua cidade hoje está com um sistema monitorado. Hoje você tem cada ponto estratégico da cidade um sistema de monitoramento. Como funciona esse monitoramento? Esse monitoramento foi até uma proposta de campanha nossa, a campanha de 2016, onde nós propomos o nosso plano de governo que nós iríamos monitorar as entradas da cidade. Panamar, mais uma vez, uma cidade pequena, nós temos quatro saídas. Então, após o estudo na época da campanha que a gente fez, conseguimos fazer um levantamento, era possível fazer esse bloqueio nas saídas. Não é 100%, isso aí não vai impedir, talvez, de uma pessoa vir aqui fazer algum delito, mas, pelo menos, você vai ter para onde ele está. Vai saber para onde ele foi, para onde ele está indo. Então, no final do ano também, era uma das coisas que estavam no projeto em janeiro do ano passado, no final do ano nós conseguimos concluir e entregar esse monitoramento nas saídas do Panamar. E esse monitoramento já foi feito de forma que a intenção agora é ampliá-lo para dentro da cidade. Alguns pontos estratégicos aqui dentro da cidade, a gente colocar algumas câmeras aqui para monitorar também a parte interna. da sua parte central. Isso. Então, o rapaz que fez o levantamento, nós vamos montar provavelmente mais umas sete câmeras, não será agora, mas está no projeto, umas sete câmeras dentro do município para a gente tentar controlar mais nessa questão de alguns delitos aqui dentro do nosso município, porque uma hora ou outra sempre acontece. Então, essas câmeras ajudam muito. Foi uma coisa planejável, recurso próprio no município, não tem emendas nela, mas que a gente planejou, nós trabalhamos três anos para que realizasse no último, não é por causa de política. Muitas das vezes as pessoas falam assim, não, deixou para fazer no último ano que é o ano político. Não, o pensamento não foi ele. A nossa recadação é pouca, todos sabem disso, que a nossa recadação não é muito, mas nós fizemos um planejamento de forma que nós conseguimos chegar no final do mandato com dinheiro em caixa para realizar o que fosse proposto a fazer. que não adianta mais só lançar a obra. Eu tenho comigo, você tem que lançar e entregar. Para que isso aconteça, você tem que ter recurso. Então, eu não lanço nenhuma obra se eu não tiver previsão para que ela possa ser executada. Então, fui tudo planejado durante três anos para executar no último ano. E agora, a gente vai trabalhar, tirando essa questão daquisição da área, nós também estamos trabalhando para que possamos fazer um caixa para que daqui dois, três anos, mais provável três anos, a gente possa estar idealizando novas obras do Panamá.